Ora então, boa tarde, sejam bem vindos aqui a mais um vídeo no canal do José Zito, como vêem estou aqui com a R18 First Edition, cortesia da Boncar Motorrad de Coimbra, e hoje quero abordar aqui um assunto que eu próprio tinha muitas dúvidas, tinha grandes dúvidas em relação à designação e no fundo em que é que consistia, em que é que consiste as designações dos vários tipos de mota. Ora, isto está a fazer aqui o... Meu Deus, parece que está com Parkinson. Ora bem, estava eu a falar aqui então dos estilos, porquê? Porque, pá, eu erradamente chamei Chopper a esta mota, claro está que esta mota não é uma Chopper, mas eu próprio não sabia, pá, o que é que é uma Chopper, o que é que é uma Cruiser, o que é, quais são as diferenças, não é, de, porque é que se designam de maneiras diferentes. E então, claro, fui pesquisar, e para não voltar a fazer a geneira, fui pesquisar o que é que eram as Cruisers, o que é que eram, essas coisas todas. E qual foi a conclusão que eu cheguei ao fim de vários vídeos e vários artigos que eu li. Basicamente, Cruiser, Cruiser, no fundo, é um conceito, é um conceito de mota, Cruiser. A Cruiser é um conceito tal como é desportiva, tal como é scooter, etc. Depois os outros conceitos, poderemos falar mais tarde, mas terei que aprofundar também os conhecimentos nesses outros conceitos. Dentro do conceito de Cruiser, existem vários estilos, e aí então é que estão, é que entram as Chopper, as Bobber, as, sei lá, tantos, tantos estilos de Cruisers. Basicamente, a Cruiser é o conceito de mota um pouco mais básico, sem grandes tecnologias, sem encarnagens, sem plásticos, basicamente tudo metal, não é? Metal, e com os componentes do motor à amostra, eu vou por aqui só para não estar a liar, com os componentes do motor à amostra, com, normalmente, são motas mais baixas, com a altura do assento mais, mais baixa, muito pesadas, são motas normalmente pesadas, lá está, porque são, são motas com grande parte dos seus componentes em metal, não é? Sem, sem partes plásticas, e pá, e basicamente, são motas que são robustas para fazer velocidades cruzeiro, não são rápidas para fazer velocidade máxima, nem para fazer condução desportiva, são motos normalmente que andam muito bem em velocidade cruzeiro, a direito, e é, pá, estradas em condução calma e pacata, não são nada desportivas, e é um conceito que engloba, lá está, como eu disse, muitos estilos, mas depois há o, há o conceito de custom, e aí é que, aqui é que entra um bocado a confusão, porque toda a gente chama custom a este tipo de motas, o que não é verdade, mas também não é mentira, porque custom é, no fundo, basicamente é uma, uma cruza customizada, e é uma das características das cruzas, é essa, é que são facilmente customizáveis, é, são motas como, como a estrutura delas, é basicamente, é muito básica, não é? É o quadro, o motor à mostra, é pá, aí poucos adereços, para além do essencial, não é? Espelhos, pedaleiras, suspensões, ou seja, é o essencial, torna-se muito fácil adaptar e alterar, ou no fundo, customizar uma cruza, mais fácil do que, por exemplo, uma desportiva, que tem aquelas carnalhas, vocês podem, quando muito mudar a cor, qualquer coisa do género, pá, não é tão fácil, não podem alterar os componentes como fazem uma cruza, e depois, como há essas customizações, criaram-se estilos, dentro desta, deste conceito de motociclo, e então os estilos são as choppers, em que a customização que é feita é caracterizada por suspensões, forquilhas telescópicas muito altas, exageradamente altas por vezes, com a roda da frente mais longe do motor, precisamente para ficar um espaço aberto entre a roda da frente e o motor, para se ver todas as partes mecânicas da mota, e normalmente com o assento baixo, muito baixo, com suspensões traseiras muito, muito curtas também, e regra geral, as choppers tem estas características. Uma outra característica que é comum e que faz parte, que é intrínseca ao estilo, ao conceito cruza, é que são motos normalmente confortáveis, são motos com uma posição neutra, sem esforço, com os posapés, é pá, numa posição mais cómoda, o próprio tronco vai mais direito, ou muitas vezes até encostado, mais encostado para trás, é uma posição mais neutra, mais calma, mais confortável, daí provavelmente serem mais utilizadas para grandes viagens, para grandes distâncias. Depois, além do estilo chopper, dentro das cruzas, pá, temos o estilo Bobber, que então aí é ainda mais, pegam numa cruza e fazem uma mota ainda mais simples, com o mínimo de adereços possível, pá, mais leve, tentam tirar tudo que, o que possa acrescentar peso à mota, muitas das vezes então fazem até upgrades de, até upgrades de, a nível do motor, para as motas, para a mota ser mais performante, pá, normalmente, lá está, não, 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 não são motas de grande velocidade, mas são motas com muito binário, com muita força, e, é pá, e depois é muito, é muito fácil se tornar uma mota destas rápida, se lhe tirarmos peso e, e, e adereços, né, e apenas aerodinâmicos, a mota fica mais leve, mais ágil. O Bobber era, então, um estilo, assim, mais simples ainda. Há vários estilos, que depois posso, entretanto, mas, essencialmente, aquilo que, que me suscitava dúvidas era, se devia chamar a esta moto, a este estilo, chopper, ou custom, ou, simplesmente, cruiser. Ah, no fundo, isto é uma cruiser. Não é uma custom, porque não está customizada, está à origem, está a stock, né, mas é uma mota que, como vocês, basta entrarem no site da BMW e, facilmente, vocês encontram montes de, de, de peças que podem ser trocadas, podem ser acrescentadas, ou bancos, bancos diferentes, para-brisas, sei lá, tanta coisa que vocês podem encontrar para customizar esta moto. Então passa a ser uma cruiser customizada. Depois pode ser, sei lá, pode, pode ser estilo Bobber, pode ser estilo, não sei, há montes de, de possibilidades. E, apá, pronto, eu, eu não sei se esta informação é importante para vocês, calhar muitos de vocês sabiam, e eu é que sou um ignorante na, na área, porque eu, sinceramente, não sabia. Havia, havia aqui na minha cabeça um, um bocado de dúvidas, se, para já, eu, eu, eu senti que tinha feito, tinha feito a genera a chamar esta moto de chopper. Pronto, aí, apá, isto não, não me, não me convencia, chamar isto de uma chopper. Ah, sabia que era uma cruiser, pá, mas o que é que era isto de cruiser? Para mim era uma coisa muito ambígua. Mas agora faz sentido, não é? A cruiser é tal moto de viagem simples, prática, descomprometida, no fundo, porque é uma moto que é para andar, é para andar. Não há aqui grandes compromissos de performance, não há, não é suposto ser uma moto leve e ágil para, para circuito ou para curvas rápidas, não. É uma moto para vocês andarem e fazerem. Mas depois lá está, depois a partir, depois é uma moto altamente customizada. A partir desta base, da base de uma cruiser, vocês podem ter, conforme ao vosso gosto, uma moto customizada. E é assim, era só este pequenino vídeo para vos, é pá, para partilhar convosco este conhecimento que eu fui pesquisar para, para tirar as minhas dúvidas, pá, e quem sabe lá de muitos de vocês, ou de alguns de vocês. Muito obrigado por assistirem, um grande abraço a todos, fiquem bem, até ao próximo vídeo.